1, 2 e meia e... Oi meu bem! Tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui porque eu fiz um desafio... Um desafio não, né? Eu fiz uma promessa Lá no Instagram, porque assim, hoje é domingo Domingo eu nunca posto vídeo E hoje eu vou postar um vídeo, por quê? Porque eu disse assim Se o Maicon se acordar... Ah, não sei se vocês vão entender Não, mas se vocês forem pro Instagram, vocês vão entender Foi assim, eu vou colocar as histórias Aí pra vocês. Gente, o Maicon tá dizendo Que vai se acordar amanhã de 7 horas Maicon Confirme isso, confirme 7 horas, 7 horas aqui, ó Você vai tá em pé de 7 horas 7 horas, o despertador vai tocar E você vai sair pra praia de que horas? Eu não acredito Se você fizer, vai ter vídeo no canal Se você se acordar de 7 horas de amanhã No domingo Eu gravo o vídeo amanhã E posto um vídeo amanhã no canal Vai depender de Maicon se vai ter vídeo ou não amanhã Porque é assim, minha gente, eu nunca posto vídeo Pronto, aí Maicon se acordou Se acordou, então vai ter que ter vídeo novo pra vocês Aí o que eu vou fazer? Ah, minha gente, eu vou tentar fazer aquele negócio do Instagram Que bota assim, ó Tome Tome Assim que pinta só um olho Eu vou tentar Mas eu não sei se vai dar certo não Mas eu vou tentar Então se você gosta desse tipo de vídeo Já clica em gostei Se inscreve no canal E vai pro meu Instagram Pra você ficar vendo essas coisas Ai, minha gente, tá tão pesado isso Assim, mega Mas é isso Agora vamos embora Tentar fazer Já peguei a fita crepe Já separei as coisas Então vamos embora Parei meu domingo E vou postar vídeo pra vocês Então vamos embora Menino, vamos embora Tô aqui com minha fita crepe Tava aqui olhando o de Mari Claro, né Minha referência de maquiagem tem que ser ela Ó, o de Mari, tá vendo? É bem pequenininha a parte do coisa aqui Eu acho que vem É tipo um aqui Um ponto aqui Outro ponto aqui Um ponto aqui Aqui Um fita crepe mesmo Vou descer aqui, ó Né? Eu tô já, isso é muito engraçado E no nariz Eu tô sem respirar Minha gente, que doidíssima É assim? Tá, bora lá Vou fazer minha sobrancelha Vou fazer uma sobrancelha bem top Aí eu vou arquear minha sobrancelha Vai ela ficar bem arqueada Claro que eu peguei, né? O lado que eu mais gosto Que é esse Se vocês forem olhar minhas fotos do Instagram Todas as minhas fotos Eu tô com a cabeça pendendo assim Porque esse é o meu lado que eu mais gosto Tá, deixei bem arqueada Minha gente, é engraçado Quando eu olho pra comida Eu acho muito engraçado Vou delimitar aqui a minha sobrancelha Eu vou fazer bem caprichado Aí eu já desço aqui, ó Pra surprear os olhos Que negócio engraçado, Dani Quando eu olho aqui pra câmera Que eu vejo que eu tô com esse negócio no nariz Meu Deus do céu Eu já venho aqui com a esponja, ó Pra esfumar Vou fazer um olho bem top Vou pegar aqui um roxo Gente, eu tô sem criatividade aqui pra sombra Eita, moto passando Domingo, né minha gente? Domingo Pô, vou andando aí na rua e eu gravando Eu vou fazer roxo Porque eu tô sem criatividade mesmo Vou pegar um brilho Um roxo brilhoso Vou colocar aqui também Aí eu volto aqui com o pincel, ó Eu vou esfumar Vou pegar um pretinho, ó Vou jogar só aqui no final Pra dar uma profundidade Vou esfumar Ó, tá vendo? Só pra dar uma frescurinha Sombra líquida Eu não sei nem como usa Mas eu vou testar agora Vou colocar aqui no começo, ó Eu tô passando assim, ó Encostando Sem esfumar Sem esfregar Aí eu vou deixar aqui Esperar secar, né? Ó, eu vou esticando assim pra fora Pra esfumar Eu vou voltar com o roxo O brilho do roxo Pra poder esfumar isso aqui Aí eu vou voltar com o escuro aqui No cantinho No final Aí esfuma tudo isso Eu acho que tá ficando bom, viu? Eu acho que tá ficando top Na verdade Tô arrasando Pronto Só isso Vem com meu pincelzinho Mordi de cachorro Eu mostrei lá no meu Instagram Minha gente É, Logan O cachorro que mordeu meu pincel É o cachorro do meu irmão Muita calma nessa hora Tô tentando pra fazer o delineado Delineado bem gatinho Bem grosso Delineadão de respeito Vou passar o meu rímel Vem Tome Pronto Passei o rímel Eu vou colocar a cola do cílio Voltei Fui buscar o cílio postiço Pronto Vou passar a cola do cílio Enquanto seca a cola Vamos embora pra base Vou botar a base direto aqui Pra não sujar minha roupa Porque toda vez eu sujo minhas cores Minha roupa com base E vamos lá Os cachorros latinos aí, gente Passar aqui Ó Passei a base Tá vendo? Ô minha gente Os cachorros tão latinos Vocês tão ouvindo? Ó Aí agora o corretivo Não é claro Corretivo Fazer a iluminação Tem que fazer Como se não tivesse Com a fita Vou pegar aqui o pó Tranlusto Botar bem aqui No comecinho Aqui também Tem que fazer uma camada Pra dar a diferença Quando tirar Pronto Passei o pó Aí o contorno Vem aqui Não pega Mas o iluminador Pega O iluminador Eu boto aqui Ó Ó O contorno Eu passo aqui Só que não dá pra ver, né? Mas dá pra ver um pouquinho A sombra Menino Os cachorros Tão latindo Minha gente Ô meu Deus Só porque eu tô fazendo Meus vídeos Minhas coisas Vou passar o rostinho Por baixo Ó Passei o rostinho Embaixo E vou passar o brilhoso Bem aqui no começo Eu vou botar A sombra líquida Aqui também No meio Aqui no comecinho Ó Pra ficar igual Ó Passei Eu vou vir com o dedo aqui Ó Só pra dar um ajuste Aí rímel embaixo E vou colar o cílio E acabou Ainda não secou o cílio Mas eu vou tirar agora Depois eu colo o cílio Vamos embora Uma, duas, meia Já Gente, tá tirando tudo Calma, calma, calma Eita Respeite, viu Eita Minha gente Ó Que massa Eita Molesta Olha Minha irmã Sujou aqui o branco Eu vou limpar Vou pegar aqui agora O lencinho Eu tenho uma pena Tão grande de usar Lença de maquilante Ó Vou tirar daqui Ó Que sujou Aí tem uns pontinhos Brancos Ó Eu vou tirar também Peraí Menina Eu tô passada comigo Olha Ficou top Ficou massa Eu vou colocar um glitterzinho Nesse delineador Pra ficar mais bonito Minha gente Eu vou colar aqui o cílio E já vem Que esses cachorros Tão latindo demais Peraí Vou colocar iluminador Embaixo da sobrancelha Pra dar uma Vou botar mais iluminador Aqui no cantinho Agora eu vou pegar Com batom branco Minha gente Que eu ganhei de frango Da coleção dela Pra ser que tinha Agora eu vou fazer Aquela parte branca Embaixo Branca em cima Eu vou pôr uma fita Aqui ó Assim Ai Tô sem respirar E vou botar Uma fita Aqui também Pra pintar de branco Vou botar Uma fita aqui Pra poder ficar direitinha Agora minha gente Eu não vou saber desenhar Não Aqui não Eu vou botar Com photoshop Mesmo Eu sou péssima Sei não fazer não Vou pegar aqui O batom ó Branco E vou pintar Essa parte aqui Esse é o máximo Que eu consigo Vou fazer embaixo Agora Tô vindo agora Com um lápis Por cima Um lápis branco E vou Aqui ó É isso Agora eu vou tirar De novo Vamos ver Vamos ver como ficou Ó Ficou bom Ficou ótimo Menino Ótimo Ótimo Agora aqui é só Colocar o coração Que eu não sei fazer Eu vou fazer isso No photoshop Não quero nem saber Imagina eu escrever Aqui meu nome Coração Ó Dá certo não Tá Eu vou tentar Fazer um coração Vou tentar fazer A parte de baixo Agora escrever meu nome Não dá não Eu vou cagar Isso branco Pô Deixa eu ver Se eu só fazer um coração Bora Deixa eu tentar Consegui fazer um coração Muito mal feito Aí tem a bolinha Como é que faz a bolinha? Peraí Assim Eu tenho que me concentrar Gente Eu tenho que me concentrar Ai Ficou muito perto Ah Ficou muito perto Gente Não dá certo isso Não dá não Gente É isso É o máximo Que eu sei fazer Deixa eu soltar meus cabelos Pra ver como é que fica Ai É isso Arrasei menino Olha mesmo Arrasei É isso Minha gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vai lá no meu Instagram Pra ver né Como é que eu vou Fazer isso aqui Esse negócio Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Vai pro Instagram Comenta aqui embaixo Aqui dá pra você fazer muita coisa Dá pra você compartilhar Com as amigas Dá pra você Colocar no seu Por seu grupo do WhatsApp Dá pra você botar no Facebook Dá pra você compartilhar no Twitter Ah Me ajuda Me ajuda A divulgar E é isso Um beijo Tchau Ai Eu amei Fiquei linda né Pode dizer Eu sei Música 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 Tchau.